Na hora de construir ou reformar, você precisa da Rede Lar, porque aqui tem tudo que você precisa, desde o básico até o acabamento. E na Rede Lar você sabe, você tem variedade, você tem qualidade, os preços são excelentes, eles trabalham sempre com as melhores marcas. E olha, hoje nós estamos aqui na Nascer do Sol, que é mais uma loja da Rede Lar em Itaém, onde você tem ofertas incríveis como essa daí, por exemplo. Tubo marrom tigre, 3 quartos, a barra de 6 metros, por apenas 10 reais e 90 centavos. Olha, tem também esse gabinete maravilhoso e mob, com puxador de alumínio, 1,20m à medida, tá? 310 reais, apenas uma super promoção pra você aproveitar. Chapix 18 litros, da Anchor Tech, também está em promoção por apenas 92 reais. E agora eu quero falar de pisos e revestimentos. Aqui você vai encontrar produtos HD em Cefra Design, por um precinho especial, gente. A partir de 12,50. Lembrando que a Rede Lar entrega em toda a Baixada Santista pra você com frete grátis, viu? São nove lojas em todo o litoral. Ligue agora para 34814512 ou acesse lojasredilar.com.br. Rede Lar, sempre construindo com você. Vem!